Olá, está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição Neo-Industrialização, programa que aborda o setor industrial no Brasil, em sua jornada de reposicionamento, de reocupação, de lugar de destaque no desenvolvimento do país. A cada programa é um setor diferente, abordando as dificuldades, as soluções encontradas para trilhar o caminho do pleno desenvolvimento da indústria no Brasil e o Transição fala também sobre o papel do poder público, o governo federal, no caso, que se uniu à indústria brasileira em uma estratégia ousada para recuperar nosso poder produtivo. O tema de hoje é a indústria têxtil, como diz o nosso convidado aqui já no começo, um pouquinho antes da gente começar o programa, é apaixonante, desafiadora, concorrida. A gente está aqui, vou já apresentar os nossos convidados, o Fernando Valente Pimentel, que é diretor superintendente da BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, e a professora Francisca Dantas Mendes, a professora Tita, professora, doutora, livre e docente dos cursos de bacharelado e pós-graduação têxtil e moda da Escola de Artes e Ciências de Humanidade da Universidade de São Paulo, a USP. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação aqui no Transição. Eu comecei o programa jogando já duas questões, uma delas é a desindustrialização. E só para recordar, o Brasil veio durante muito tempo em um processo de desestímulo, de desinvestimento, de falta de um olhar atento para o desenvolvimento da indústria. Ocorreu que boa parte do setor enfrentou e enfrenta até hoje dificuldades para se manter, fazer valer aquilo que todo país desenvolvido tem, uma indústria forte que gera emprego, conhecimento, tecnologia, movimenta, economia. E agora vem o segundo ponto que eu citei, que é a concorrência com a China, que na verdade é um parceiro muito importante comercialmente para o Brasil. Mas a gente precisa entender até que ponto as importações atrapalham a nossa produção. E a desindustrialização provoca isso, um aumento do consumo de importados aqui no Brasil. Sobre o setor, de acordo com a BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o Brasil tem 1 milhão 340 mil empregados no setor. São 16,7% dos empregos e tem uma participação de 2% do PIB nacional, isso em 2022. Em 2020, o faturamento da indústria têxtil no Brasil foi de 161 bilhões de reais. Antes da gente começar o papo, a gente vai mostrar um dos exemplos do potencial que tem esse setor no Brasil. Mas primeiro é importante contextualizar que a desindustrialização no país também afetou o setor têxtil. De certa maneira, aumentou o desemprego no setor, quebrou empresas, criou problemas na cadeia têxtil, desmotivação por parte dos investidores. É isso mesmo? Eu acho que a gente não pode circunscrever a análise a esse momento atual. Isso é um processo, a abertura da economia veio ainda no governo Collor, lá atrás, necessário, o Brasil é um país muito fechado. Mas foi feita de uma maneira abrupta, atabalhoada e trouxe problemas. Depois nós lutamos muito com a questão da inflação, até que veio o real, para criar uma moeda relativamente estável. Sem dúvida nenhuma, o Brasil passou a conviver com o câmbio apreciado, com taxas de juros muito elevadas, o que inibe o investimento nas atividades industriais, que ela precisa ter uma taxa de retorno compatível para poder fazer o investimento adequado. E olhando para hoje, nós estamos entre os 5, 6 maiores produtores mundiais, mas temos perdido mercado para outros países. Hoje, cerca de 25% do vestuário que é consumido, ele vem via importação. E nas matérias-primas transformadas pela indústria têxtil, em torno de 35%. O grande produtor mundial é, sem dúvida nenhuma, a China. E ela é, óbvio, o maior parceiro comercial que nós temos. Grande importadora das nossas commodities, não tenho nada contra as commodities. Aliás, as nossas reservas cambiais de hoje foram construídas pelo mundo das commodities. O que nos dá uma certa tranquilidade cambial, coisa que a gente não tinha no passado. Por outro lado, ela importa o nosso algodão, é o maior cliente do nosso algodão no planeta, depois do Brasil, e exporta para cá produtos manufaturados. A questão que se coloca é que nós carregamos pesos muito maiores para produzir do que aquele gigante chinês que produz de tudo. É a fábrica do mundo. E não é à toa que os países, inclusive, os desenvolvidos estão muito preocupados com essa relação atual. Então, eu diria que a China, para a nossa indústria, é uma concorrente pesadíssima. E nós operamos em condições desvantajosas com relação àquele gigante da Ásia. Muito bem. A gente vai passear um pouco mais pelo tema. Um outro lado, agora. O Bruno Mascarenhas visitou a Vicunha, uma indústria de tecidos que é do Brasil, com fábricas no Brasil, no Equador, na Argentina, que é especializada em jeans e brim. Ou seja, a Saja. Um exemplo de uma empresa, na verdade, é um exemplo de uma empresa que investe em tecnologia, no capital humano e na preservação ambiental também. Nesse primeiro VT que a gente vai ver, aqui a gente vai ver uma série deles aqui no programa, nesse primeiro VT, um ponto que é a chave, que é diretriz, inclusive, no plano Nova Indústria Brasil e que faz parte de uma discussão mundial, é a questão ambiental. São as questões ambientais. A gente vai ver o exemplo da Vicunha, até para ilustrar o que a gente está falando aqui sobre produção no Brasil, produção na China. A gente vai ver o exemplo da Vicunha, então. Vamos ver. A pegada ambiental está presente na Vicunha desde o seu surgimento, quando a empresa se estabeleceu numa região seca, o agreste nordestino. E lá nos anos 80, quando fomos atraídos por incentivos fiscais, abundância de mão de obra e tudo mais, existia duas restrições de recursos muito sérios. Uma era água e a outra era gente. Então, desde o nascimento da empresa, houve sempre uma necessidade de fazer gestão desses dois recursos. Houve, desde o princípio, muita preocupação no desenvolvimento do recurso humano. A gente tem casos de pessoas, não só do sudeste, mas de outras regiões que foram para lá. Mas isso é exceção. A grande maioria, a regra mesmo, é capacitar pessoas locais. Cuidar da água e investir na capacitação de funcionários sempre fizeram parte da filosofia ou da sobrevivência da empresa. Quando as legislações ambientais severas foram sendo criadas no decorrer dos anos, a Vicunha já tinha feito o dever de casa. Tudo que nós fizemos para economizar água, reciclar água, que era um movimento de custo, ficou totalmente alinhado a um movimento que a sociedade hoje pede. E os nossos mercados, que são mais maduros, porque a empresa não vende só para o Brasil, mas vende para o mercado europeu, ele é muito exigente nas questões de certificações, nas questões de uso de matérias pílimas com uma pegada sustentável mais positiva. Eles são muito atentos à questão social, muito à questão hídrica. Nos anos 1970 e 80, o acesso ao gás para mover as caldeiras era muito caro. Enquanto isso, a indústria de castanhas de caju gerava um descarte de cascas oleosas, um problema para o meio ambiente. Resultado, a Vicunha passou a usar os rejeitos da indústria do caju como biomassa, combustível para aquecer as caldeiras. E nós desenvolvemos as primeiras caldeiras capazes de processar esse combustível. E aí a gente acabou desenvolvendo outras fontes de biomassa. Por exemplo, as podas dos cajueiros, as podas urbanas. Nesses projetos que se fazem, você precisa da supressão da mata nativa. Então a gente usa toda essa disponibilidade de biomassa hoje e a gente, claro, a gente está investindo também em gerar novas fontes de biomassa. Além do investimento na descarbonização da produção, a Vicunha recicla grande parte dos rejeitos da própria produção e também de outras tecelagens, transformando-as em tecidos, evitando que milhares de toneladas de materiais descartados sigam para aterros sanitários. Os tecidos produzidos nas fábricas chegam a contar com 12% de material reciclado em sua composição. Hoje, nós reciclamos 9 mil toneladas por ano de material. E o foco na reciclagem tem outras metas importantes. E agora a gente também já está estudando uma nova fase de reciclagem, que é o pré-consumo vindo da confecção e o pós-consumo que vai vir de nós consumidores. Na Europa já é uma necessidade. A partir de 2025, todo resíduo têxtil tem que ser descartado de maneira correta e inclusive não pode ir mais para aterro e não pode mais gerar energia. Ou seja, o único caminho vai ser reciclagem. Além de dar atenção na preservação ambiental na própria empresa, a Vicunha compra matérias-primas de fornecedores também focados em questões ecológicas. Poliéster produzido a partir de garrafas PET é um exemplo. Outra medida tomada pela empresa é o uso de algodão regenerativo na produção dos tecidos. Esse tipo de algodão é produzido respeitando normas ambientais, como se fosse algodão orgânico. A Vicunha é a primeira empresa que fez o acordo de fazer uma associação com uma empresa agrícola chamada Sheffer, que é uma das grandes produtoras de algodão regenerativo no Brasil. A indústria têxtil utiliza muita água no processo de produção e, por necessidade de se preservar o meio ambiente, a Vicunha abriu uma nova frente de negócio, saneamento básico. A Vicunha também investiu em projetos de saneamento industrial. Mas por quê? Porque a gente percebeu, um, nós somos corresponsáveis, dois, a gente entende que nós somos vulneráveis se a gente não ajudar a resolver os problemas ambientais, e três, a gente cria um outro tipo de negócio, que é um negócio, que é saneamento. Outro ponto importante para a viabilidade ambiental da empresa é o investimento em energia eólica, já que as três fábricas da empresa instaladas no Brasil estão no Nordeste, Ceará e Rio Grande do Norte. Vento é o que não falta por lá. Esse ano a gente deve anunciar participações em projetos para tornar essa empresa totalmente dependente de energia renovável. Muito bem, a gente teve aqui, então, o exemplo da Vicunha nesse evento. Esse, especificamente, mais voltado para as questões ambientais, que é uma preocupação, enfim, de toda a sociedade e é uma preocupação do mundo. Mas eu queria trazer o exemplo da Vicunha, que é um exemplo de sucesso na indústria, para colocar aqui em debate o seguinte, é um setor apaixonante, um setor desafiador, é um setor que tem um grande potencial, o que mais falta para que seja pleno mesmo? Existem outras empresas que não conseguiram seguir o caminho que a Vicunha seguiu. Como é esse cenário, Fernando? Quer fazer um comentário, professor? Não pode... Não, eu acho o seguinte, a Vicunha é líder no Brasil e no mundo. E se não é a maior, é uma das maiores produtoras individuais do tecido denim. E o Brasil, como eu falei anteriormente, com a abertura feita na década de 80, experimentou um choque concorrencial brutal. Então, aqueles que estão hoje empreendendo dentro desse setor, enfrentando os mais diversos tipos de países em termos de nível de desenvolvimento, têm muita competência e muita qualidade. Agora, nós precisamos de um novo salto de investimentos. Nós precisamos de uma nova agenda. Essa agenda foi posta pelo governo nos seus macroeixos, nas seis missões, na Nib. Agora, temos aí o dia a dia. E o dia a dia exige um ambiente regulatório estável, segurança jurídica, reduzir todos esses impactos do custo Brasil. E, principalmente, a gente tem um custo de capital adequado para poder fazer os investimentos necessários. 80% dos investimentos que são feitos no setor são feitos com capital próprio. E quando você só consegue investir ou majoritariamente investe com capital próprio, o ritmo de crescimento fica contido. Então, nós temos que estar atualizados para poder atender o mercado local, enfrentar a concorrência internacional aqui dentro. E, ao mesmo tempo, temos que estar preparados para exportar mais. E exportar mais, porque é bom. O Brasil tem um bom mercado interno. Mas não é o suficiente. Nós temos 204, 205 milhões de pessoas no mundo com mais de 8,5 bilhões de pessoas. Então, o maior mercado está fora do Brasil, apesar da nossa base consumidora ser interessante. Então, nós precisamos avançar nos acordos internacionais e atender esses requisitos, que, principalmente, nos países desenvolvidos, eles lideram essa agenda regulatória. Mas eu diria que o Brasil, e eu participo de vários fóruns internacionais, nós não estamos atrás nessa agenda. Até porque nós temos toda a estrutura produtiva dentro do país, da matéria-prima até o produto final, até o consumidor, as universidades aqui com a professora, com os fornecedores de insumos químicos, bens de capital, a maior parte é importada, é verdade, mas, no entanto, você ainda tem uma indústria de bens de capital. Você tem capacidade de integrar melhor esses elos que compõem essa cadeia longa, é uma cadeia considerada de cauda longa, porque você vai da matéria-prima que a gente tem até o consumidor. A gente vai falar sobre a cadeia já, já, aqui, Fernando. Eu queria ouvir também a palavra da professora Tieta a respeito disso, inclusive sobre, o Fernando cita, que tem um dos setores, um dos que faz parte, enfim, desse setor, é justamente a universidade. Como é que a universidade entra isso? A gente percebe aqui, só antes de você responder, a gente percebe que a Vicunha é uma empresa que investe no capital humano, e isso precisa de formação, não é? Sim. Nós temos várias empresas no Brasil que investem no capital humano, inclusive próximas da universidade. Eu acho que falta, como o Fernando falou, falta investimento e cuidado nesse setor na área econômica, mas falta muito também na área de capacitação. Nós temos um déficit muito grande de cuidado com o ensino nosso, no nosso país. Não é um investimento. Você vê, a Universidade de São Paulo, nós temos um número grande de pessoas, mais de 400 alunos que fazem inscrição na Fulvestre. E, no fim, somente um quinto, um sexto consegue entrar. São só 60 vagas por ano. Então, são poucas vagas de ensino na cadeia têxtil e na moda. Nós somos uma das faculdades que tem toda essa preocupação do ensino, desde a parte de tecnologia têxtil até o universo da moda. O Fernando fala, o Brasil tem a cadeia têxtil inteira. Aí eu falo, a Universidade de São Paulo também mostra a cadeia têxtil inteira para os nossos alunos. Não é só área de design, não é só área. E eu acho que isso falta, é esse incentivo educacional para que a gente tenha mais vagas nas escolas públicas do nosso país. Você já percebeu que a gente tem muita coisa para falar. Esse é um universo realmente muito grande aqui, muito diversificado. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco falando de tecnologia. Fica aí. A gente já está de volta com o Transição Neo Industrialização. Hoje, o setor em destaque é a indústria têxtil. Agora a gente vai assistir a nossa segunda reportagem sobre a Vicunha, uma indústria de tecidos multinacional brasileira com cinco fábricas que produz mais de 180 milhões de metros de tecidos por ano. É tecido para dar quatro voltas no planeta. Bom, para conseguir fazer funcionar toda essa máquina, a empresa investe muito em tecnologia. E a gente vai ver algumas delas na reportagem do Bruno Mascarenhas. O trabalho da Vicunha é produzir e vender tecidos. Mas a empresa criou uma mini fábrica de confecção e lavanderia com alta tecnologia para servir de laboratório e auxiliar aos clientes na produção de roupas. Esse projeto se chama V-Laundry. É um verdadeiro laboratório onde você vai poder encontrar as tecnologias atuais e as melhores práticas e tecnologias na parte de confecção e na parte de lavanderia. Hoje, todo o meu jeans tem que passar por confecção e tem que passar por lavanderia. A gente criou uma estrutura de ajuda, de desenvolvimento tecnológico e é uma mini fábrica, mas não é para ser uma fábrica de roupa para o mercado. A gente ajuda os nossos clientes a se desenvolver. Medidas tecnológicas são vitais para a empresa, que compete com tecelagens de todo o planeta. Imagina você digitalizar toda a parte de desenho do teu jeans aqui e mandar um arquivo para qualquer lugar do mundo e lá você replica o teu tecido, a tua lavagem. A Vicunha também traz um outro avanço tecnológico chamado V-Space. É um aplicativo ou plataforma digital onde os interessados têm acesso a um catálogo com mais de 300 produtos, com informações atualizadas, tendências de moda e comportamento. Hoje, nós somos desenvolvedores de tecnologia. Nós pesquisamos tecnologia e para buscar aplicação na cadeia têxtil. Coisas que já gerou até patente. Nós temos patente hoje para dentro desse mercado. Muitas pessoas falam que a tecnologia não gera emprego. Muito pelo contrário. A tecnologia garante emprego e permite que as empresas sobrevivam gerando mais emprego. Na nossa próxima reportagem, nós vamos falar sobre a geração de empregos e o investimento na qualidade desses empregos. Tudo isso envolve a constante renovação tecnológica. Um investimento muito alto. Hoje existe uma digitalização na questão da gestão, que essa é importante. Isso é um investimento contínuo. Existe a digitalização para você estar pronto para você responder à transparência que qualquer processo de rastreabilidade, de certificação necessita. Aí você precisa de sistema de blockchain, você precisa de sistema de rastreio. Isso só a digitalização pode fazer. Existe na parte de planejamento, nesse mundo tão incerto que a gente vive, com certeza, no futuro, uma organização como a Vicunha vai ter que abrir espaço para a tão chamada inteligência artificial. Ou seja, a capacidade de você digitalizar o processamento, que vai além da capacidade humana, isso também vai trazer benefícios. Mas, de novo, tudo isso precisa de bastante investimento. O Marcel da Vicunha queria pegar um ponto aqui importante, que ele diz que tecnologia gera emprego. Precisa de investimento para isso. E agora também ele termina, a reportagem termina falando sobre algo que está aí, que é impossível fugir disso, é o futuro. E a gente, enquanto ser humano, enquanto trabalhador, enquanto empresário, enquanto tudo, a gente vai precisar lidar com isso que é a inteligência artificial. O Fernando estava falando que escreveu um artigo sobre isso. O que fala esse artigo, Fernando? Olha, dentro dos oito pilares da Global Fashion Agenda, um dos pilares é a indústria 4.0, economia circular, e o processo de digitalização e de uso das ferramentas de analytics, que precisam bastante do mecanismo da inteligência artificial. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós pensamos nos materiais, temos que pensar nos processos, mas uma assertividade maior nas coleções é uma agenda de sustentabilidade. Uma capacidade de produzir pequenos lotes para atender a demanda do consumidor, evitando sobras, é uma agenda de sustentabilidade. Então, essa agenda de sustentabilidade, é claro, ela tem os pilares fundamentais, nós vimos a água, nós temos as matérias-primas regenerativas, nós temos os materiais que possam ser recicláveis, tudo isso faz parte dessa agenda de descarbonização, mas a precisão e a capacidade produtiva de ter a adequação daquilo que oferta com aquilo que o mercado demanda, é também muito importante para evitar sobras. Sobras essas que a gente vê aí, que são exportadas pelos mercados mais afluentes, para os países menos afluentes, para servirem de depósitos, sobras essas que nós encontramos aí nos lixos, nas ruas. Então, quanto menos sobra, quanto menos essa oferta é errada, nós também vamos trabalhar com a agenda de sustentabilidade. E falando de investimento, que o Marcel colocou muito bem ali, o setor texto tem que investir, pelo menos por ano, 10 bilhões de reais, para ficar onde está. Para a gente dar um outro salto e acompanhar os nossos concorrentes mais diretos, nós temos que botar 15 a 16 bilhões de reais, pelo menos, no parque produtivo. Esses concorrentes diretos são externos? Externos. Isso significa que nós temos aí um potencial de investir entre 150 e 200 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Agora, como investe? Tem que ter as condições adequadas. Eu não posso concorrer com alguém que não está cuidando da sua água e coloco o seu produto aqui dentro, de uma maneira que nós não podemos aceitar. Eu não posso concorrer com um cidadão que produz uma determinada região com baixo compliance laboral, por exemplo, e trabalhar com o seu produto aqui dentro com um custo muito mais baixo, advindo de uma concorrência ou de uma vantagem não adequada ou uma vantagem desleal. E assim vai. Por exemplo, nós falamos aí muito das plataformas digitais, vieram praticar, nada contra, mas nós temos que concorrer em igualdade tributária e regulatória. Então, o mundo virou uma grande aldeia. E o Thomas Friedman escreveu aquele livro, lá atrás, o mundo é plano, quando ele achatou, e ele falou que se fosse colocar hoje um novo livro desse tipo, seria The World is Fast. Então, nós temos que ser rápido. E não adianta eu ser mais rápido para mim e ser menos rápido que o meu concorrente. Então, essa é a agenda que a NIB, a nova indústria brasileira, precisa de endereçar, não só nos seus macrotemas, mas também na agenda operacional desses macrotemas. Muito bem. É uma discussão que precisa ser muito mais ampla do que está hoje colocada, então. Eu entendo que sim. Porque precisa profissionais, né? É, com certeza. Com tudo isso que o Fernando falou, né, com essa, para dar esse salto, né, se nós temos aí, a gente sente um déficit de profissionais de qualidade dentro da nossa cadeia, né, e a gente precisa ampliar isso e a gente precisa aumentar esse número de alunos dentro da melhor qualidade. E só uma parte aqui, para a gente continuar nesse assunto, é que o próprio curso vai se renovando e crescendo, né? É, e hoje nós estamos com uma nova diretriz curricular, uma nova não, a primeira diretriz curricular de moda, né, que envolve a cadeia texto de moda. A moda não existe ser a cadeia texto, né, a base da moda é a cadeia texto. Então, para você formar um bom profissional para esse setor, ele tem que começar desde o início da tecnologia, lá nas fibras, todo esse desenvolvimento, até chegar nos planos de negócio, que é o que o Fernando estava falando. E junto com tudo isso, as novas tecnologias, porque as novas tecnologias entraram desde o início da produção da fibra. Então, os alunos têm que ter esse contato com esse novo mercado, com essa inovação, para chegar e estar no mesmo nível dessa proposta do salto, como o Fernando falou, né? E as novas, a diretriz curricular, eu falo novas, porque a gente ficou sempre, todo esse ano, meio, sobre o patamar, né, sobre o design de moda, né? Design. A diretriz curricular de moda, nós não tínhamos, então a gente tinha que atender o design, que não é uma diretriz que completa e que atende satisfatoriamente tudo que nós, dentro da nossa cadeia produtiva, para formar um bom profissional. Agora, a gente tem. Então, dentro dessa diretriz, também entra isso muito, estou muito gratificada de ouvir o Fernando falar, né? Porque está bem recente, foi aprovada agora, está para ser publicada dentro de 40 dias, aí nós vamos ter, e que define como que todas as escolas de texto e moda do Brasil vão ter que atuar, respeitando a sua região e ir respeitando a questão de sustentabilidade, isso tudo que o Fernando falou, a tecnologia, passar todo esse conhecimento. Então, naturalmente, essa necessidade também vem de melhoria dos professores. Então, vai ser uma grande mexida aí dentro da capacitação. Essa diretriz vem do Ministério da Educação, né? Vem do Ministério da Educação. Foi um grupo de professores do Brasil inteiro, representante de toda essa cadeia de ensino, das cinco regiões do Brasil, que a gente escreveu a diretriz e agora estamos conseguindo aprová-la. Antes da gente ir para o intervalo, meu correio, se a gente está falando sobre a cadeia produtiva, enfim, o tamanho do setor têxtil, a presença, enfim, na vida da gente, eu queria que rapidamente a gente conseguisse, se a gente conseguir desenhar aqui, aonde que a indústria têxtil está presente, porque assim, muita gente pode estar assistindo e falar, indústria têxtil, eu tenho a roupa aqui, eu tenho... Mas a indústria têxtil está em quase tudo, né? A gente tem aqui o tapete, enfim, tem... Tudo que está aqui dentro é têxtil. 60% das fibras vão para a indústria do vestuário, 40% vão para a indústria automotiva, equipamentos da área médica, higiene e limpeza, decoração, esporte, uma grama sintética de um campo de... A indústria têxtil. Então você tem um conjunto, embalagens, então é um setor que está presente na vida de todos nós. Dizia o antigo ex-vice-presidente da República, o industrial têxtil de grande qualidade, o doutor José Alencar, ele dizia que o têxtil é a primeira necessidade do mundo, porque a mãe quando sabe que está grávida, a primeira coisa que ela faz é preparar o enxoval. Exato. Então a primeira demanda dela é o enxoval, então o doutor José Alencar... Já começa a gastar. Ele já tinha essa sabedoria lá de trás, mas ele está presente na nossa vida e cada vez mais com inovações de materiais. Materiais que têm que ser sustentáveis, renováveis, recicláveis. Então há um campo de pesquisa e inovação, é fantástico. E eu acho que o Brasil, dentro de uma das vertentes da Nib, que é a bioeconomia, temos um espaço gigantesco para nos reposicionarmos no mundo. Mas não basta dizer que a gente tem, é preciso fazer, realizar e ser competitivo lá fora. Porque se você não for competitivo lá fora, o lado de fora vai ser competitivo aqui dentro. Muito bem, pelo menos a gente está caminhando aí, vamos torcer para que isso ocorra. Bom, a gente vai então no próximo bloco falar sobre emprego. A gente está falando aqui sobre aonde o setor têxtil está presente e a gente vai saber quais são as profissões. Se bem que a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai se aprofundar, saber quais são as profissões nesse setor e o que fazer para trabalhar com isso. Fica aí que a gente volta já. A gente falou há pouco sobre a participação do setor têxtil na geração de empregos no país, mas é suficiente? Tem potencial para mais? A reportagem do Bruno Mascarenhas mostra que é preciso investir em capital humano e a gente vai ver agora. A multinacional Vicunha é brasileira, mais precisamente, nordestina. A gente tem fábrica no Rio Grande do Norte, próximo a Natal, cerca de 30 quilômetros de Natal. São Gonçalo do Amarante, se não me engano. A gente tem duas fábricas hoje no Ceará. Maracanau, próximo a Fortaleza e Pacajus, um pouco mais distante de Fortaleza. Nossa alma é nordestina. E a gente reflete isso nas capacitações, no desenvolvimento das pessoas, na atração de talentos, de profissionais. Isso tudo é muito caro do Nordeste. Instalada na região desde a década de 1960, a empresa valoriza a força de trabalho local. O operador e o técnico-teixo a gente capacita. O técnico-teixo a gente capacita com parceiros, no caso Senai, parceiros muito gabaritados, mas a gente capacita dentro da Vicunha. A gente tem uma excelência técnica muito específica. Então, essa excelência técnica a gente consegue passar para o nosso pessoal. No caso de engenheiros têxteis, a gente tem uma parceria forte com a universidade, onde a gente consegue influenciar também nas matérias, na carga horária, para formar engenheiros têxteis que queiram trabalhar na Vicunha. As outras carreiras que não são carreiras fins, né, da indústria, digamos assim, aí você tem grandes universidades, cursos muito bons de administração, área financeira, recursos humanos, enfim, isso aí é mais amplo. Entre os trabalhos desenvolvidos pela empresa está o projeto Pescar, que desde a década de 1980 trabalha a inclusão de jovens com alta vulnerabilidade social. A gente tem um parceiro, uma instituição que faz toda essa análise com a gente, escolhe as comunidades mais próximas da empresa para facilitar a logística desses jovens e a gente depois faz um processo seletivo dos jovens e monta turmas de cerca de 30 jovens, né, e essas turmas são jovens que entram sem noção nenhuma, nenhuma, do que é uma indústria, do que é uma empresa, do que é um mercado de trabalho e a gente consegue formá-los em questões cívicas, morais, até transformá-los em técnicos têxteis. Então a gente pega um jovem que não teria condição de ter uma função, uma profissão técnica e consegue colocar ele no mercado de trabalho já empregado na Vicunha, numa função técnica. E se ele não vier para a Vicunha por algum motivo, ele está totalmente capacitado a dirigir para alguma empresa. Dentro da ideia de inclusão de jovens, a empresa fez um acordo com as escolas estaduais do Ceará, o estado com um dos melhores índices de eficiência educacional do país. Hoje o estado do Ceará é referência, muito referência. As escolas são excelentes. A gente tem parceria com escolas de um estágio não remunerado, era assim, não remunerado, onde o estudante ficava um mês nas férias com a gente. Nós conseguimos com essas escolas ampliar isso e passa a ficar seis meses. E a gente vai remunerá-la, a gente vai trazer a sala de aula para dentro da empresa. Então, assim, por quê? Porque a estrutura de ensino do Ceará permitiu. Chegou nesse ponto, ou seja, escolas estaduais que nos dão jovens com condição de ter carreira de engenheiros, de administradores dentro da nossa empresa. Com tanto investimento em educação e capacitação, os salários dos funcionários se equiparam à média nacional. Eu tenho pessoas que ganham acima do salário mínimo, que é um cargo de entrada, um cargo de ajudante. A pessoa não tem qualificação nenhuma e entrou. E ele consegue chegar a nível técnico dentro da empresa. Então, assim, é compatível com o Sudeste, é compatível com o Sul. A gente segue padrões nacionais. A Vicunha tem um trabalho importante para segurar a saúde dos funcionários e das funcionárias, chamado Pra Ser Saúde. O programa foca também na saúde mental dos funcionários. O investimento em capital humano é fundamental para a empresa e para a sociedade como um todo. Mas todo esse empenho poderia ser mais abrangente se as indústrias brasileiras recebessem mais atenção dos governos estaduais e federal. Para o diretor de novos negócios da Vicunha, Marcel Imaizumi, a sonegação de impostos por parte da concorrência é um grande problema a ser enfrentado. Não adianta a gente falar de sustentabilidade se não falar de integridade fiscal. A integridade fiscal, ela, infelizmente, no Brasil, não é uma prática. Então, aqui, o nosso dever e a nossa obrigação é que a gente crie uma igualdade de competitividade através de um posicionamento ético das organizações. Quando a gente tem dúvidas se aquele certificado significa a mesma coisa no Brasil e lá na China, eles têm que significar a mesma coisa. Em nota, a Vicunha afirma que espera que haja uma competitividade justa no mercado nacional e internacional e acredita que é preciso criar regras fiscais claras para o desenvolvimento sustentável da indústria brasileira. Embora a empresa seja competitiva e esteja no mercado internacional, a competição fora do país ainda é muito desigual. O Brasil não tem acordo comercial com os Estados Unidos, não tem acordo comercial com a Europa. E nós ficamos fora desses mercados. Veja um exemplo de como políticas públicas podem ou poderiam ajudar o desenvolvimento industrial. A Vicunha importa fios feitos de fibra de cânhamo para a fabricação de tecidos. O rempe, na verdade, é outra fibra que tem um apelo sustentável bastante grande, porque ele consome muito pouca água para crescer. É cânhamo, mas cânhamo não é maconha. O maior produtor de cânhamo é a China. Tecnologia, respeito ambiental, responsabilidade social, são partes de um conjunto que precisa estar presente nas indústrias. E os governos estaduais e federal precisam colocar o setor dentro de suas possibilidades. A disponibilidade de recursos que plataformas como o BNDES, o governo solta, que é fomento financeiro, você não encontra a indústria lá. Infelizmente, o país vem passando por um lamentável processo de desindustrialização. Com o objetivo de reverter esse processo, o governo federal está lançando o programa Nova Indústria Brasil, que precisa urgentemente entrar em operação, com políticas justas e adequadas. Muito bem, essa terceira reportagem dá aqui um panorama de muita coisa que a gente já disse, inclusive dos acordos comerciais. Sem acordo comercial... Fica difícil. Palavra aqui do Fernando, esquece, né? Esquece. Se eu tenho uma ideia, uma calça jeans do Brasil para entrar nos Estados Unidos, paga 17% de imposto de importação. O México, que aumentou barbaramente as suas vendas para o mercado norte-americano, paga zero. No mercado extremamente disputado, 17% é duas, três vezes a margem final de um varejista ou mais. Quatro, cinco vezes. Então, faz muita diferença os acordos internacionais, apesar de eu reconhecer que o mundo, neste momento, está um pouco mais complexo para fechamento de acordos. Muito bem. Mas o assunto que a gente vai tratar aqui nesse bloco é justamente o emprego. A gente tem aqui, falando sobre mundo, é uma tendência mundial, são novas relações de trabalho, novas culturas de trabalho. novos trabalhadores, novos ambientes de trabalho, ainda que esses ambientes de trabalho sejam até mesmo dentro da casa do trabalhador. A gente sabe que o parque industrial, da indústria têxtil, é muito avançado no Brasil. Mas como é que fica essa relação de hoje? Tem gente que quer trabalhar em casa, tem gente que quer ser autônoma, tem gente que quer ser CLT. Como é que fica tudo isso? Quer começar, professora? Eu acho que o que eu estou percebendo dentro da universidade, quando os alunos chegam, pós-pandemia, a pós-pandemia trouxe e mostrou a possibilidade de você fazer tudo dentro de casa, de estudar, de pesquisar, inclusive o e-commerce explodiu muito durante o período da pandemia. Com o e-commerce, nós temos uma redução no varejo. Então, você tem um varejo que não precisa de mão de obra. Ao mesmo tempo, você tem um aumento de possibilidade de você ser um microempreendedor. Então, a gente vê, e esses jovens hoje, eu acho que eles estão muito mais valorizando o meu bem-estar. O que eu gosto de fazer, o que eu estou pronto para fazer. Essa troca, ela tem que ser justa. Agora, também tem os que querem estar dentro de uma fábrica, dentro de... Então, tem sim esse potencial de perceber, ah, eu vou ficar lá, vou produzir e eu vou ser bem remunerado. Aí é que falta a parte da remuneração. Como o Fernando falou, o problema do preço. Uma calça jeans, dentro, vai custar 17% de impostos. Só que dentro disso, nós temos todo o custo de produção. E aí, para poder competir, você puxa esse custo para baixo. E aí, você não tem uma vantagem agregadora de ter um salário. Você fala, ah, trabalho das oitadas, mas eu vou feliz porque eu sou bem remunerado. Então, eu acho que falta este olhar, né, de como que nós vamos favorecer essa troca para esse nível que, como o Fernando falou, que é o nível ali das costureiras. Dentro das universidades, o que nós temos é esse nível intermediário dos empreendedores, dos designers, das pessoas que querem pesquisar, principalmente dentro da Universidade de São Paulo, e querem estar dentro da indústria, numa posição diferenciada. O universo de profissionais é imenso, né? Então, como eu brinco, quando eu começo a dar aula, eu dou aula para o primeiro semestre, que é fundamento da indústria texto e moda. Você tem aluno introvertido, você tem aluno despachado. Então, dentro do nosso universo do setor texto, você tem emprego para todo mundo. Porque é muito diversificado dentro da área de tecnologia, desenvolvimento de design, de estamparia, design de jeans, design de tecido, até de fios. Você tem alunos, a gente faz viagem com os nossos alunos para a região do sul, e a gente visita várias indústrias lá. Então, você vê as possibilidades de emprego, de um novo emprego dentro da sua característica. O jornalismo, a divulgação, a televisão, um olhar do texto, além do vestuário. Então, é um ambiente que eu brinco, a cadeia texto tem emprego para todo mundo, para o mais simples até o mais sofisticado. Tem? Tem. Agora, nós temos que compreender que nós vivemos uma nova realidade. Quer dizer, o ser humano está com muito mais opções, os propósitos, os valores. Cada um está fazendo, tentando ser empreendedor de si próprio. Agora, tem pessoas que gostam, eu pelo menos gosto de trabalhar muito no presencial. Eu reconheço a importância da distância, a facilidade que ele criou, a gente aprendeu. Mas eu gosto do presencial. Agora, o que nós vimos aqui na Vicunha é um encaminhamento possível. Ou seja, em várias regiões desse país, você tem poucas ofertas de trabalho estruturado, legalizado, com benefícios, com assistência médica, com assistência alimentar e com formação da pessoa. Então, hoje, um bom técnico, um bom operador de máquinas é extremamente requisitado. As pessoas estão importando mão de obra. Então, há espaço para isso, sim. A remuneração, ela advém do mercado. Você hoje está com o mercado mais com emprego, não digo pleno emprego, mas porque tem muita gente aí no Nenem, tem muita gente ainda suportada pelos programas sociais que tem que existir. Mas eles têm que ter um encaminhamento futuro para as pessoas terem a dignidade de ganhar seu dinheiro pelo trabalho. Mas tem, e a gente que convive, já comentei anteriormente com vários fóruns internacionais, essa é uma discussão mundial. Quer dizer, atração e retenção de pessoas. E as empresas são feitas de pessoas. É claro que as máquinas e equipamentos são fundamentais. Mas é como, às vezes, eu brinco. Se me derem aí para sentar num carro de Fórmula 1, eu não dou uma volta. E eu posso estar com o melhor carro. E se der um bom carro, ou um carro mais ou menos para um bom piloto, ele é capaz de tirar a lei de pedra, como o Senna tirou em várias corridas antes de estar em uma escuderia e stop. Então, eu acho que o setor, por tudo que nós temos de agenda e de inovação, dos pilares fundamentais, matérias-primas, economia circular, indústria 4.0, rastreabilidade, redução do uso de insumos, combate às mudanças climáticas, ambientes de trabalho seguros e respeitosos e salários dignos, você tem aí oito pilares que estão conduzindo essa agenda. Agora, a manufatura como um todo, que já foi um grande glamour na época que a indústria foi o grande puxador, e a indústria precisa voltar a ter um papel relevante no país, mas outros segmentos vieram, segmentos de serviço, você conversa com muitos jovens, eu quero game, eu quero isso, eu quero aquilo. E agora, como é que a gente traz a gamificação para dentro da indústria, que já está acontecendo em uma série de simulações? Como é que a tecnologia dos designers, etc., está utilizando esses novos equipamentos? Como é que a gente está imputando, ou dando input para os fabricantes para eles facilitarem esse trabalho? Então, o design hoje, ele não vai pensar na roupa, se a cor é branca, é amarela, se a flor é o jasmin, se a flor é a rosa. Ele vai ter que saber que esse produto que está sendo produzido hoje, ele tem que concebê-lo com uma capacidade de reciclagem lá na frente, dentro das tecnologias que estão aqui hoje. Então, são uma série de novos caminhos e profissões dentro da indústria têxtil e outras indústrias também. Mas, no nosso caso, dada a grandiosidade do setor, dado a atender uma necessidade básica da sociedade, que é se vestir, se abrigar, se enfeitar, tudo isso e decorar e trabalhar, enfim, com a parte médica, higiene, limpeza, automotiva, tem caminhos enormes, inclusive também no próprio varejo. Porque o varejo, antigamente, era uma entidade, digamos assim, apartada. Eu vou lá, compro e acabou. Não, o varejo faz parte dessa cadeira e tem que estar interagindo, porque se ele vai especificar um determinado produto, a especificação pode não ser boa para o meio ambiente. Então, um técnico da indústria têxtil vai dizer, não, isso aqui eu não posso fazer, porque isso aqui, lá na frente, o produto vai ser de difícil reciclabilidade. Então, essa integração... O varejo é um bom termômetro para saber o que a produção vai fazer também, né? Não, é fundamental. É meio que ele que traz para cá. Por isso, essa importância das tecnologias, das analíticas, da inteligência artificial, para entender o que as pessoas estão demandando e você, com precisão, sem fazer aquela... Vou fazer a coleção e depois eu rezo para o papel do céu, para ver se vai vender ou não. Se não vender, eu liquido. Liquidar é forçar um consumo que, muitas vezes, é um consumo que seria inadequado, mas ele chega e a pessoa, às vezes, se ilude. Ah, está barato. Se eu estou indo por uma promoção, eu vou comprar porque está barato. Exatamente. Então, é isso. Agora, o que o Pimentel falou dos salários, do custo dos salários no Brasil, a gente vê também, com os nossos jovens, que eles também estão olhando para isso de maneira diferente. Então, tem muito... Mesmo o de baixa renda, que eu tenho um contato com essa população, não é só ir para ter carteira assinada, porque também vem uma insegurança. Então, não é uma coisa que me garante, eu vou estar dentro da indústria, mas eu posso ser mandado embora em qualquer momento, porque caiu. Então, eles estão buscando um outro processo de garantia de rendimento. Então, ir de um rendimento que dê condições dele progredir, dele crescer dentro do que ele tem como propósito de vida. Então, eu vejo esses jovens hoje, não só preocupados com o salário, eles querem qualidade de vida e eles querem crescimento. Eles querem uma evolução nessa cadeia. Então, falar de salário dentro da cadeia têxtil e dentro dessa faixa que é intensiva de mão de obra, é muito sério, porque você não consegue mais segurar uma menina num processo de produção com o salário mínimo. Ela quer um pouco mais. Eu queria só, para a gente voltar um pouquinho, a gente está falando sobre cadeia, né? Falou várias vezes aqui sobre a cadeia produtiva. Só para a gente fechar o programa, queria dar mais alguns dados. A gente vai falar, então, da cadeia produtiva. Um deles é o algodão e fibras, né? Um dos setores aí, né? Vamos dizer, dessa cadeia produtiva. É matéria-prima, né? A gente tem mais aqui. Então, um deles é o algodão e fibras, que é matéria-prima, mais usada por todo o setor têxtil. E depois eu queria que vocês comentassem isso, ver se estou certo, não estou falando nenhuma bobagem. O outro é fibras sintéticas, que também é matéria-prima. Produtos têxteis são os fios, os tecidos, as malhas e as confecções, o produto final. Essa é a cadeia ou tem mais coisas aí? Não, basicamente, está bem distribuído. Claro que cada ramo desses tem diversas subsegmentações. Subcadeias, então, né? Exatamente. Agora, estruturalmente, é isso. Matéria-prima, que vai para as fiações, que depois vão para as tecelagens, para as malharias, que depois vão para as confecções, para as lavanderias, para produtos de decoração, etc. Depois vão para a distribuição, varejo ou varejo digital, coisa que o valha, e chega a nós. Então, é um processo longo. Isso que você falou é um eixo principal. Só que nós temos um desenvolvimento muito grande no entorno. Porque nós temos, por exemplo, uma coisa que é necessidade de fibra. São os que demandam as fibras, são os setores de aviamento, zíperes, galões. Então, você tem vários setores no entorno. Certo. Setor de aviamento, o beneficiamento, a estamparia. Hoje, você tem prestadores de serviço nesse entorno todo. Você pode montar uma empresa de moda só com o escritório, fazendo toda essa cadeia, cortando até e levando para uma confecção e depois no estoque, fazendo qualidade, entregando. Sabe? Então, são vários. A radicação é muito grande. É muito grande. Isso que é a beleza. Porque a possibilidade de geração de renda é muito grande. Aí você, o Fernando falou do varejo. Você tem um visual mexendo, acho que é importantíssimo. O desenvolvimento de um cabide, o desenvolvimento de uma manequim, de um espaço, o perfume, o aroma, o tapete. Então, quer dizer, isso são profissionais da cadeia de texto, da área de moda, gerando renda. E que dá o tamanho da indústria brasileira. A economia criativa está totalmente ligada com a indústria de texto e confecção. Então, nós estamos falando de teatro, estamos falando de cinema, estamos falando de obras de arte. Gente, a gente está, infelizmente, aqui já no limite do nosso tempo. Eu só queria, antes da gente encerrar e agradecer a participação de vocês, saber como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, enfim. Eu uso muito o LinkedIn. É a principal rede que eu uso. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, mas eu trabalho mais com o LinkedIn. E a Habit? A Habit está nas redes sociais? A Habit está em todas as redes sociais, em várias delas. Então, a Habit está presente regularmente. Então, a Habit aparece mais. E eu, do meu lado, eu trabalho mais com o LinkedIn, que é uma relação que eu tenho lá com grupos. Mas eu tenho também os meus endereços nas outras redes sociais. Mas dificilmente posto alguma coisa. As postagens são por parte da Habit, repercutindo agendas que a gente realiza. E quando eu escrevo artigos, etc., eu costumo compartilhá-los também no meu LinkedIn. E aí, vamos ouvir as reclamações, as críticas, os elogios. Os artigos vão para as redes da Habit também? Vão para as redes da Habit também. É isso. O meu, no meu caso... Quero conhecer seu curso. O que eu faço? Onde é que você acha? Você quer saber mais? Eu tenho um instituto de sustentabilidade, texto e moda. E eu tenho o site do instituto, que é Sustex Moda. Sustex Moda, sustentabilidade, texto e moda, que é onde é o meu núcleo de pesquisa dentro da universidade. Então, eu não tenho LinkedIn. Quer dizer, eu tenho, mas é muito pouco fomentado. Eu não tenho essa capacidade de administrar tudo isso, todas essas mídias. Então, me encontrando é mesmo pelo Sustex Moda ou pelo meu próprio nome, Francisca Dantas Mendes, professora Tita. Muito bem. Queria agradecer demais, professora Tita, Fernando, pela participação nesse programa, que foi muito bacana. A gente conheceu um pouquinho só do que é esse universo da indústria têxtil. Queria agradecer a você também, que nos acompanhou até aqui, seja pela TV ou por essa coisa chamada internet, que a gente está falando aqui. arroba rede TVT, acesse, curta, compartilhe, comente, dê sugestões e a gente se fala no próximo episódio. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho